A gente vai precisar tirar essas coisas daqui. Resolvi um puzzle. Estou com uma pequena dor de cabeça. Uou! Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho muita carne aqui. Eu nunca tinha visto isso. Então, naquela carta onde eu achei a chave, ele estava falando que ele tinha prendido alguns homens aqui embaixo. E que ele não dava a mínima para eles. E realmente ele não dava a mínima. Vocês podem ver aqui que o vinho que eles tomaram, creio eu, tinha alguma coisa dentro dele que fez com que, sei lá, eles explodissem. Vocês podem ver que está tudo em estado último, digo, decomposição aqui. E blá blá blá. E eles começaram a gritar porque eles estavam sentindo uma puta dor e blá blá blá. Aqui a cartinha. Aqui. William's Last Words. Esse aqui eu vou ler porque é interessante, tá? Meu nome é William... William... Ah, eu vou traduzir para William, tá? Meu nome é William... É... Cato de... Garish. É... Essas são minhas últimas palavras. Minha... Confess... Minha confissão e testamento. Dois anos atrás, eu fui chamado para o castelo de Brandenburg. Eu sou curioso para saber como que era a Ordem dos Cavaleiros e... Ele queria saber como ele podia ajudar a Ordem dos Cavaleiros e aceitou o convite. O Barão foi amigável e me ofereceu uma proposta. É... Ele achou que a natureza do contrato era sórdida e que a razão de que ele foi escolhido foi porque... Foi... Foi por causa das coisas ruins que ele fez no passado e não as honras. É... Por causa porque o... O contrato de viver só alguma coisa ruim, sei lá. É... E não as honras que eu... Que eu tinha ganho... No meu tempo de soldado. É... Eu fui sequestrado... Não. Eu fui sequestrado... Não. Eu tinha que sequestrar... Ah, tá. Eu tinha que sequestrar... É... Pessoas... Humanos saudáveis... É... Sem perguntar nada para o Alexander. Então, a tarefa desse William era sequestrar humanos saudáveis e entregar para o Alexander. Sem perguntar nada. Em troca, ele... Ele... Ele ia... Como fala? Falar do... Dessa pessoa no corteial... É... É... Pedindo a posição de nobre na sociedade. É... Eu gostaria que... De pedir que... Não. Eu gostaria de deixar claro que eu lutei com a minha decisão. Eu pensei muito, alguma coisa assim. Mas eu cheguei a conclusão de que... Mas cheguei a conclusão e aceitei essa oferta. Desde então... É... Desde... Desde aquele dia... É... Eu trouxe... Homens, mulheres e crianças... Para... Para Brandenburg. Eu não lembro o quanto... O número deles. Mas... É... Tinha... Foram muitos. É... Talvez... É... Centenas. Alguns deles você nunca ouvia falar de novo. Essa noite... O barão... É... Me convidou a mim e meus amigos... Meus homens... É... Para o wine cellar. É... Que é onde guarda os vinhos. Onde eu estou. Para celebrar o nosso trabalho. Eu tinha... Minhas suspeitas... É... Enquanto nós desciamos as... Escadas. No... Mas... Ele insistiu... And... Me... E se juntou... A nós... No... Um brinche. É... O vinho era muito bom... E... Meus homens beberam sem nenhum consentimento. É... Então, começou... É... A punição... Por nossos pecados. O barão nos trancou aqui e voltou lá para cima. Me perdoe por o que eu fiz. Eu fui fraco e caí nos seus caminhos diabólicos. Meus homens estão gritando. A pele deles está sendo perfurada. Pelos próprios ossos. Eu sinto meu interior se revoltando contra Deus. Não. Revolt against their God-given nature. Eu sinto meu interior se revoltando contra a natureza que Deus fez. Sei lá. O sangue começou... To pur from my eye. Começou a cair sangue pelo meu olho. And I can't no longer... Três pontinhos. Eu não consigo mais três pontinhos. Ele provavelmente morreu aqui. Vocês podem ver que aqui tem muito sangue. Vocês viram o que o Daniel faz? O Daniel é malvado. Aqui vai ter um zumbi. Aqui vai ter um zumbi. Como eu já disse eu não posso olhar. Mas também eu tô na escuridão Então Eu não posso nem O monstro some uma hora Aquele landown Que eu peguei Ele serve pra Pensar um pouquinho Da minha vida Conta a garrafa Pronto Agora eu posso ir embora Interessante essa parte Porque aí você começa a descobrir Quão mal O Alexander era Obrigado Essa Globem? Oh, eu já luguei o poderoso chefão. Na tarde eu vou ver. Ahn, ai alguém falando alguma coisa sobre a receita, creio que é a voz do Alex Heller. Ahn, ai alguém falando alguma coisa sobre a receita, creio que é a voz do Alex Heller. Ok, foi um dos elementos que eu peguei na Wine Cellar. Aqui tá... Aqui acho que essa aqui só é a receita pro negócio que eu vou fazer agora ali. Ah, esse aqui é legal. Olha a tela como está branca. Um dia eu vou retornar. Se não fosse pelo que eu penso de você, meu amor, eu não conseguiria ir pra frente. Me mover, ir pra frente, continuar. Quando eu me achei fazendo coisas horríveis, eu me confortei em você. Enquanto eu sou capaz de pensar em você e pensar numa vida juntos, eu e você, Eu sei que os... Eu sei que eu sou melhor que os outros. Tá, onde eles querem só... Eles só querem poder. Eles só procuram poder. E onde eu... Oi, eu quero ler, eu tô lendo. Por favor. Onde eu... Procuro julgamento em uma... Em uma... Em uma volta, sei lá o que... Em uma volta segura, alguma coisa assim. Vai. Pronto, aqui a gente vai fazer o nosso ácido. Aqui a gente fala com nossos elementos. Ali caiu a escada, esse barulho foi disso. Ali caiu a escada, esse barulho foi disso. Pronto, peguei um pote de ácido. Pra que a escada caiu a gente tem que reconstruir isso aqui. Pronto. E voltamos para a entrada. Agora vocês lembram aquela gosma vermelha? A gente vai poder... Destruí-la. Ai, 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 ai. Corre. Eu odeio levar hit dessa gosma. Dá um susto do capeta. Um... Continuando aqui É claro que é escuro aqui Sim, e há uma boa razão para isso Mas você pode ligar a luz agora, se quiser O que é a razão? O que é a razão? Fique perto Cuidado não se escuro O que é a razão? Por que é tão escuro? Precisa atenção, Daniel É importante que você continue indo direto E se escuro não se escuro Bom, essa foi uma animação Com... quer dizer, uma animação não Foi uma conversa entre o Daniel e o Alexander Nessa conversa o Daniel está falando que está muito escuro aqui Essa sala aqui Mas o Alexander fala para ele que ele pode acender a lanterna dele Que aqui é o Lampião Agora Só que... Aí o Daniel está perguntando por que está tão escuro E o Alexander não responde Ele fica falando Fique perto de mim E tome cuidado para não se perder Não se distrair Não sair do caminho que a gente está seguindo Fique perto de mim E aí Fique perto de mim Fique perto de mim Fique perto de mim Puta que los parola, viu? Ah, eu resolvi uma pergunta perguntando se o Daniel pode morrer por falta de sanidade, e a resposta é não, o Daniel não morre por falta de sanidade, como eu já disse, o máximo que pode acontecer com o Daniel, é que, quer dizer, o máximo não, é horrível quando isso acontece, ele cai no chão e... como fala? Ele cai no chão e fica se rastejando, então... Nossa, eu agradecendo o meu óleo que nem um babaca, né? Tô pulando aqui, brincando com a lanterna ligada. 32 de junho de 1839, faz mais de um mês desde a minha última entrada, da minha última escrita aqui, depois do evento dentro da... Underground Chamber, na Algéria, o professor Herbert insistiu que eu retornasse pra Inglaterra. Ele disse que não queria que eu me arriscasse... não... Ah, ele disse que não queria arriscar a expedição inteira... É... sobre o que aconteceu com o Daniel. É... uma... decisão excessiva, pensando a respeito, mas ele tá... mas eu estou feliz de que isso aconteceu, então ele tá feliz que ele voltou pra casa, e que eles tomaram essa decisão dele voltar pra Inglaterra. Eu encontrei meu diário essa manhã, em The Hopzord, não sei o que é isso, alguém que souber essa palavra aqui, por favor. É... coleção de coisas que eu trouxe... que eu trouxe pra casa da África. Olha... É... do lado... perto disso, estava... Uma... a pedra... ah... o... Orbe... é... De pedra quebrado, é... enrolado numa... num tecido. Eu tentei juntá-lo, mas não foi... mas não consegui. É... as peças não ficavam juntas, não ficavam... é... não ficavam juntas, não se encaixavam. É... como se elas não fossem do mesmo objeto. É... pude eu ter imaginado tudo isso? É... já existiu esse orbe? Esse orbe realmente existiu? É...